Música Bom dia, tudo bom? Muito bem Faz tempo que o senhor trafega por essa transbrasiliana? Muitos anos Muitos? Quantos anos? Mais de 20 anos Mais de 20? Mais, mais E o senhor passa por aqui por quê? Porque tem que ir para a cidade, né? É o caminho mais perto e é por aqui o mais próximo, né? Por causa da carga, do produto que você leva e busca, né? Fica bom para fazer aqui, o trajeto curto E encurta bastante em relação ao 135? Encurta bastante Nossa, muito buraco, muito buraco Tem que ir, agora dá para andar ligeirinho Mas é 20 por hora o máximo E nos dias de chuva, né? Isso aqui é intransitável, né? Não existe caminhão que cruza aqui Música Ela veio como promessa de ligar o Brasil de norte a sul E se transformou em um grande ponto de interrogação Também de descaso ao longo de quase 70 quilômetros de solo gaúcho Esse trecho pertence à quarta maior rodovia do Brasil A Trans-Brasiliana Criada com a proposta de oferecer crescimento a diversas regiões brasileiras Considerada atualmente como uma das principais rodovias de integração nacional Justamente por ligar os estados brasileiros A BR-153, também conhecida como Trans-Brasiliana Tem uma extensão total de mais de 4 mil quilômetros que são asfaltados Para se ter uma ideia, ela liga a cidade de Marabá, que fica no Pará A cidade de Aceguá, que fica no Rio Grande do Sul Bem, este trecho, que compreende 68,4 quilômetros E que liga Passo Fundo a Erechim Dois municípios de grande expressão No eixo centro-norte do Rio Grande do Sul Bem, este trecho, há décadas, espera por pavimentação asfáltica Era para estar asfaltado E nós estamos pagando a conta agora, né? O senhor acredita que um dia isso vai ser asfaltado ainda ou não? Ó, pode ser que saia, né? Eu acredito que tinha que sair Tinha que sair, seria uma obrigação de sair esse asfalto Até porque ela ligaria pequenos municípios Que para alavancar o crescimento, o progresso econômico O desenvolvimento regional Necessitam dessa pavimentação, necessitam dessa malha rodoviária Que na verdade ela já existe Ela foi indenizada, ela tinha uma importância histórica, não é? E por questões que na verdade a gente não sabe, não é? O que é que aconteceu É que não viabilizaram esse processo de asfaltamento Para entender a finalidade da construção da transbrasiliana Precisamos voltar no tempo Mais de meio século atrás, entre a década de 50 e 60 O Brasil caminhava para um intenso dinamismo na construção de rodovias Para a efervescência desenvolvimentista da época As condições das estradas de rodagem Eram um ponto negativo para o crescimento do país Nos mais diferentes setores Por isso, e diante de uma onda modernizante E de estrutura da economia O então presidente da República, Juscelino Kubitschek Eleito em 1955 Pressionado e em comum acordo Com o complexo multinacional da indústria de petróleo De insumos e caminhões Coloca em ação o plano de metas Era o famoso 50 anos em 5 Um programa que priorizava a industrialização E a infraestrutura Para viabilizar e acelerar o desenvolvimento brasileiro Um período de grande associação Entre o capital nacional com o internacional Eu tinha 30 metas Preparadas, estudadas Com os técnicos que eu havia Convocado para este objetivo E visavam todas elas O rompimento dos estrangulamentos econômicos Que naquela ocasião Faziam do Brasil uma nação Das mais subdesenvolvidas do mundo É um período em que há Uma grande pressão, digamos assim De capitais norte-americanos No sentido de desenvolver Determinadas indústrias Que elas servem de insumos Para as estradas Principalmente a indústria petrolífera A indústria de bens de capitais De caminhões De tratores Então há um cenário brasileiro No final dos anos 60 E por toda a década de 70 Que verdadeiramente demandava infraestrutura E a estrada é o elemento por excelência Nesse período também Começa uma decadência do setor ferroviário Foi no governo de JK Que Brasília foi construída A capital do país Que antes pertencia ao Rio de Janeiro Foi transferida para o Planalto Central E para interligá-la ao resto do Brasil Criou-se o Plano Rodoviário Nacional De integração entre o Norte e o Sul A chamada Transbrasiliana BR-153 Construída pela Comissão de Estradas de Rodagem Uma unidade do Exército Brasileiro Ligou os estados do Pará Tocantins Goiás Minas Gerais São Paulo Paraná Santa Catarina E Rio Grande do Sul A rodovia começou a ser aberta em 1958 Em 1974 No auge do milagre econômico Foi então inaugurada Como via de acesso ao escoamento Da produção do cerrado E da interiorização de mercados produtores De todo o país Uma característica interiorana Ou seja, que passasse por algumas regiões Que fosse, digamos assim, do interior do Brasil Esta obra viabilizaria o escoamento da safra O fluxo de veículos de pequeno, médio e grande porte E faria ligação de sete municípios do norte do estado Com os polos de desenvolvimento regional Passo Fundo e Erechim Mas os quase setenta quilômetros de chão batido Ainda esperam por pavimentação A transbrasiliana, ela chega em Passo Fundo no final dos anos 60 Ela chega em Passo Fundo no final dos anos 60 Ou seja, depois de praticamente dez anos que ela começou no centro do país A RS 135, que começa em Erechim e chega em Passo Fundo Ela chega em Passo Fundo em 72 Ou seja, significa que ela deve ter começado em Erechim um ano No máximo dois anos antes Foi por conta da demora na conclusão da obra 153 Que uma movimentação de forças políticas Junto a medidas do governo do estado Transformou em realidade a construção de uma via paralela A RS 135 Essa rodovia acelerou o desenvolvimento de alguns municípios Por estabelecer uma ligação direta Como é o caso de Getúlio Vargas Do contrário, também isolou municípios como Quatro Irmãos E outras localidades rurais E veja que uma rodovia de mais de 4 mil quilômetros Ter apenas um trecho de 60 quilômetros não asfaltado É algo pouco explicável Me parece que essas questões precisam ser retomadas De acordo com levantamentos Os recursos para a obra da 153, trecho Erechim Passo Fundo Foram liberados pelo governo federal Ainda na década de 50 Na época, o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Construiu as pontes e bueiros E executou a terraplanagem da estrada O asfalto não saiu Penalizando municípios e moradores de uma região produtiva Não haveria nenhuma inviabilidade De que esse asfalto acontecesse Se nós fôssemos pensar, por exemplo, em questões ambientais É uma rodovia que já está traçada Já está consolidada E que, na verdade, só está faltando o recapiamento asfáltico A via está aberta Todas as áreas já estão definidas e marcadas Então não haveria um impacto sobre os elementos físicos Nesse momento Para entendermos melhor o quanto os nove municípios Recebem os reflexos negativos da falta de pavimentação Resolvemos conhecer cada um deles Percorrendo essa rodovia federal Cochilha é uma cidade fundada em março de 1992 Tem uma extensão geográfica de 422 quilômetros quadrados População aproximada de 2.826 habitantes Conforme o censo de 2010 O sistema rodoviário é formado pela rodovia estadual A RS-135 e pela Transbrasiliana A economia do município depende basicamente do setor agrícola No interior do município de Cochilha Nas proximidades da Transbrasiliana Há este silo de armazenamento de grãos Que atende toda a região Por safra são 130 mil sacas recebidas Mas a chegada e o escoamento do produto Também são prejudicados pelas condições da principal rodovia de acesso Agora temos É época que vem para o verão ter a estrada melhor Mas chega no inverno fica péssima Para tráfico de caminhões e qualquer coisa Seria ótimo um asfalto para nós Porque é uma BR Uma BR 153 Acho que é só esse trecho do Brasil Que está sem asfalto Então isso aí tinha que ter um asfalto De Cochilha vamos para o município vizinho Sertão Que possui pouco mais de 6.400 habitantes Segundo o último levantamento do IBGE Iniciou com os imigrantes Principalmente a etnia italiana Desbravando a questão da agricultura Prova disso é o Nilceu Que trabalha com agricultura no interior de Sertão Dentro da propriedade rural ele planta 230 hectares Também é produtor de leite A família do agricultor não faz uso da BR 153 Pelas más condições da via Não permite para a gente transportar o produto por ali E no entanto ele ficaria bem mais perto Para nós ir a passo fundo Se fosse levar o produto a passo fundo Ficaria, encurtaria uns 15 quilômetros Indo pela Trans-Brasiliana Do que indo pela RS-135 De Sertão avançamos até Getúlio Vargas Esse município tem cerca de 17 mil habitantes E uma área territorial de 286 quilômetros quadrados São 80 anos de emancipação A força econômica do município se baseia numa indústria E também, numa não São diversas indústrias que estão localizadas em Getúlio Vargas E esta é uma delas A empresa é produtora de máquinas para a área agrícola e industrial Há nove anos mantém a sede em Getúlio Vargas Aqui são 220 funcionários Que trabalham em diferentes frentes E o Jorge é um dos sócios proprietários da empresa Em uma determinada época Você falou em asfaltar essa Trans-Brasiliana Só que por forças políticas e outros motivos Em vez de ser asfaltada a Trans-Brasiliana Se asfaltou, na verdade, se criou um 3-5 Isso mesmo, um 3-5 Porque ela era uma estrada secundária Que ligava Getúlio, Elixim Mais alguns municípios aqui na região Mas passou a ser a principal via de acesso Se pensarmos no desenvolvimento municipal Getúlio foi um dos menos prejudicados Com a falta de asfalto da Trans-Brasiliana Justamente por ter estabelecido uma ligação direta Com a RS-135 Com a falta de asfalto da Trans-Brasiliana 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 De Getúlio vamos para o município de Estação. A cidade conta com uma população de um pouco mais de 6 mil habitantes. A nossa população lá é 90% urbana, 10% apenas rural. Ela é também um município que se caracteriza por ser, eu acho até de pequeno porte territorial, que ele tem ali 10 mil hectares, o município todo de estação. Formado em administração pela UPF em 1981 e com três filhos, também graduados pela mesma universidade, o Hugo é proprietário de uma empresa de máquinas e implementos agrícolas, que emprega 220 funcionários. Também é sócio administrador desta outra indústria de sementes, transportes e comércio de insumos agrícolas, que conta com 45 funcionários. As sedes estão localizadas no município de Estação e 90% do que é produzido pelas empresas se destina a abastecer o mercado interno. Atualmente o produto escoa pela RS-135, uma via que atualmente se mostra perigosa na opinião do empresário. Seria muito importante para as empresas, tanto nossas quanto da região, poder contar com mais essa rodovia. Porque hoje o afunilamento que se dá na RS-135, que eu tenho dito que ela tem alguns trechos de rodovia da morte, porque com as verbas do pedágio eles conseguiram recapar, mas não se preocuparam em ampliar a largura dela em nenhum metro onde propiciaram as terceiras faixas das subidas. Então, nesses locais, se for lá verificar em loco, a faixa de pintura do término da faixa de enrolamento não dá meio metro de acostamento, onde tem acontecido muitos acidentes de caminhões, de carro pequeno, porque não tem área de fuga. A Trans-Brasiliana, ela seria economicamente viável, não só para as empresas que estão aqui na região, mas para todo o tráfego que vem do centro do país e que se desloca para o sul, para a região do Mercosul, é a rodovia que transitaria todo o transporte do Brasil. Faz 15 anos que o Antônio é presidente do Sindicato Rural de Sertão e Cochilha e desde 2013 é também da Cotrigo, uma cooperativa que fica no município de Estação. Conhecendo a realidade da região e as relações produtivas dos municípios, o Antônio, que também já foi prefeito de Sertão, conhece bem as implicações da BR-153. O fato de ela não estar asfaltada é um problema, inclusive, para o grande trânsito, hoje que se faz dos caminhões que levam cargas da Argentina para São Paulo, para o centro do país, que quando chegam em Erechim, muitas vezes tem problemas, inclusive, com o seguro do caminhão, porque prevê de que o trajeto seja feito na BR-153, como não tem asfalto, acabam tendo que fazer pela RS-135. Seguimos de Estação para Ipiranga do Sul, município com 27 anos de emancipação e com quase 2 mil habitantes. Ipiranga do Sul já leva o nome de berço do plantio direto, onde a cultura ou a produção primária e mais principal é a produção de grãos, então, incluindo também a bacia leiteira e frango de corte. Com certeza tem expressão também o comércio, a indústria, mas o carro-chefe do município de Ipiranga do Sul é a produção primária de alta tecnologia, de alta produtividade, que seria soja, milho, trigo, cevada, e nesses aspectos. O Celso é presidente deste silo, que fica em Ipiranga do Sul. O silo existe desde 2007 e atualmente conta com 26 agricultores associados. A capacidade de estocagem é de 130 mil sacas. Vocês chegam a utilizar a transbrasiliana a 153? Sim, se utiliza. Principalmente eu até o que mais utilizo, porque eu planto em Cuxilha e Sertão, então, quase toda semana eu tenho que transitar nesse trecho aí. E é difícil? Passou por alguma dificuldade? Muitas dificuldades. Por exemplo? Por exemplo, na época de chuvarada, teve ir atoladores, que tem que ir para outro caminho, porque às vezes nem dá. Agora vamos conhecer um pouco de Erebango, município emancipado em 1987. Atualmente, são cerca de 3 mil habitantes, referente à força econômica de Erebango. Seria erva mate, soja, produção de soja muito grande, milho, trigo, e hoje a produção de leite. E é neste município que há 21 anos funciona este mercado, que é administrado pelo Vitor. Ao longo da história, o mercado também foi sofrendo com a ausência de asfalto, por causa da capacidade de compra. Muitos vendedores me comentam que não visitam aqui pelo desvio, tem que fazer uma rota mais grande, aqui significaria tipo final de linha, né? Então, muitas empresas não visitam nós, pelo fato de nós não ter um acesso mais viável, né? Em 19 anos de emancipação, Quatro Irmãos não possuem nenhuma ligação asfáltica. Para chegar aqui, somente via estrada de chão. Quatro Irmãos é um município essencialmente agrícola, né? Ele tem uma área de 270 quilômetros quadrados, né? O maior produtor de soja do Alto Uruguai. Então, aqui dos 32 municípios da região, ele é o maior produtor de soja. E nós temos aí uma população em torno de 1.800 habitantes, né? Que também, grande parte dela, tem sua renda e depende da agricultura e muito. Eu tenho oficina mecânica, né? Mas é agrícola, né? Também mexemos com alguns caminhões, né? E ela afeta nós porque nós não vêm transportadora para Quatro Irmãos, para nenhuma empresa aqui, né? De oficina, né? Nós temos que sempre buscar as peças em Erixim, né? Ou pagar motoboy para trazer, também é caríssimo. Motoboy, a última vez, me cobrou 70 reais para vir até aqui. De Erixim até aqui? De Erixim, é aqui. Dá 26 quilômetros de chão, dá 32 quilômetros ao todo. De acordo com o DENIT, há várias solicitações para a conclusão da rodovia, que dependem hoje de novos estudos para viabilização e um novo projeto adaptado às normas atuais de construção de estradas. Obras como pontes e bueiros estão prontas, mas a terraplanagem foi perdida. Erixim tem 102 mil habitantes. Ela é, assim, geograficamente central na região Alto Uruguai, formada por 32 municípios. Nós temos este foco industrial, ele é segmentado basicamente na área da alimentação, ou seja, basicamente frigoríficos e fábricas de bala. Nós temos aí uma parte do metal mecânico muito forte. Nós produzimos aí, por exemplo, ônibus para o Brasil e para uma boa parte da América Latina. E também tem outras áreas, por exemplo, pavilhões industriais, produzimos aí para o Brasil inteiro. Em Erechim, conhecemos este tecnólogo em estradas e topografia, que trabalha na área há cerca de 35 anos e que estuda a rodovia há cerca de um ano. Segundo Madri, a pavimentação deste trecho da BR-153 seria extremamente barata, cerca de 100 milhões de reais, se comparada ao custo previsto para duplicar a RS-135, que resultaria no triplo deste valor. O acesso Ipiranga existe bem um corte de rocha único em todos os 68 quilômetros da rodovia, que tem pedra, tem basalto, que serviria para o asfaltamento da estrada. O asfalto está dentro da faixa do mínimo, porque ele corta ao meio. É uma pedra de boa qualidade, que barateria bastante o custo, porque o britador ficaria quase que no meio do trecho. No máximo, dois anos estaria pronta. A 135-RS seria mais de quatro anos, além do custo de desapropriação, problemas ambientais, aterro, terraplanagem, que vai cruzar dentro do educamento de casa dentro de Getúlio, a reserva indígena, que é um grande problema, pontes, viadutos. Então é um custo alto, um custo exagerado e desnecessário no momento. De acordo com o tecnólogo, com a pavimentação, 90% do tráfego de caminhões e mais de 60% do tráfego de veículos leves seria direcionado para a BR-153, desafogando a RS-135 e também a BR-285, que forma um ponto de estrangulamento na chegada a passo fundo e congestiona o fluxo de acesso ao UPF. A proposta de pavimentação da BR-153, que ao longo da história foi esquecida, é agora resgatada. E a Universidade de Passo Fundo está à frente deste movimento, chamando todas as comunidades envolvidas ao longo deste trecho, tanto do município de Passo Fundo quanto do município de Erechim, pegando as duas extremidades, para provocar a discussão e a movimentação política e econômica desses municípios para chegarmos à conclusão desta tão importante rodovia. Passo Fundo tem 158 anos de emancipação e conta com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Passo Fundo passou por um processo de industrialização muito acentuado nos últimos 10 anos e isso se somou a várias potencialidades do município. Um comércio muito forte, uma cidade que se destaca muito na área da saúde, nós somos hoje a principal cidade do Brasil na área da saúde entre as cidades médias, construção civil muito pujante, educação de muita qualidade. Passo Fundo é verdadeiramente uma capital regional. E de acordo com estudos feitos pela UPF, se traçarmos um mapeamento comparativo de distâncias de Passo Fundo a Quatro Irmãos, por exemplo, indo pela Transbrasiliana, há um encurtamento de 15 quilômetros em relação à RS-135. De Passo Fundo a Ipiranga do Sul, são 48 quilômetros a menos. Então, considerando, por exemplo, a distância desses municípios até Passo Fundo, para a questão de saúde, a própria questão de ensino. Então, todos esses elementos estariam sendo facilitados. E o asfaltamento dela, me parece, que não é algo tão gigantesco. Basta vontade política e pressão econômica. Me parece que são esses dois universos que estão em evidência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto